Não, antes da Molotov, o que aconteceu? Foi flash? Nossa, flash deles. Isso aí também. Dei uma travada. Flash Molotov e Smoke deles. Flash no dozeiro aí, ó. Não, eu fiz a flash lá na frente, pô. Lá no miolo. Sai do ziel. Sai do ziel. Uma bala lá, Ludo. Lá noi, lá noi. Uma bala também. Só preciso de uma, haha! Respeita, pai.